E você chegou a pegar a fase marginal do samba dentro do exército, na época que tinha repressão, essas coisas. Você chegou a pegar ou não? Acontece o seguinte, eu entrei, cruzei o portão das armas com um violão. E no dia seguinte saiu o boletim e saiu assim. O sargento número 66, Nelson Matos, por passar pelo portão das armas, sobraçando um violão, fica repreendido. Caramba! Dado o boletim, né? E uma repreensão na época, se atrapalhava a promoção. Uma repreensão. Para subir de posto, patente, essas coisas. Tava de um ano para limpar aquela repreensão. Nossa, mãe! Fazia muito samba no exército, lá dentro? Não dava. Não tinha muito samba lá, porque... O bicho pegava ali. Pegava, fazia samba no morro, na mangueira, assim. Dava aquela fugidinha, parra, seguia o morro da mangueira para fazer aquela coisa. Acontece que eu ia para a estação, por vir, eu ia fardado. Ih, rapaz! E como é que era isso? Como é que isso funcionava? Eu ia fardado no samba. E lá, o povo lá, que é rapaziada. Eu, às vezes, fiz uma fotografia, fizeram uma fotografia minha na noite ilustrada. E essa fotografia foi para parar no quartel. Ixi, Maria! Outra repreensão. Ficou em cana, cara. Ficou em cana. Repreensão não dá cadeia, mas... Não dá, né? Mas ficava naquela situação. Outra repreensão. Não tinha me livrado de uma, mas eu peguei outra. Porque eu não sei como é que era. À noite, o senhor apareceu no quartel e disse assim... O sargento, 66, por se deixar fotografar... Se deixar fotografar é ótimo. É, mas de qualquer maneira, foi um bom período. Não tenho saudade, porque não adianta. Vou pálsamo, Bruno. Eu me encontrei quando encontrei você. Seu carinho foi um bálsamo no meu sofrer. Apaguei da memória o passado triste. Já nasceu em mim a vontade de viver. A felicidade envolveu as nossas vidas. É uma bênção do céu e o nosso amor. Agora que eu te encontrei, jamais irei te perder. Eu tenho carinho, eu tenho paz, eu tenho você. Eu me encontrei quando encontrei você. Seu carinho foi um bálsamo no meu sofrer. Apaguei da memória o passado triste. Renasceu em mim a vontade de viver. A felicidade envolveu as nossas vidas. É uma bênção do céu por nosso amor. Agora que eu te encontrei, jamais irei te perder. Eu tenho carinho, eu tenho paz, eu tenho você. É uma bênção do céu. É uma bênção do céu, eu tenho você. É uma bênção do céu, eu tenho você. Gostou, eu tenho ela. É a bênção do céu, eu tenho você. É uma bênção do céu, eu tenho você. Já chegou a dar carteirada em alguém para se safar de alguma situação complicada. Acho que você nunca foi de... Arrumar confusão, né? Tá bom. Tá bom. Eu dou uma carteirada. Deu? Deu. Eu estava... Na minha época, a Quinta da Boa Vista e a Praça São Espem era reduto dos namorados. Era uma beleza. Não era para a Quinta da Boa Vista namorar, ou para a Praça São Espem. E depois, normalmente, entre seis horas, todo mundo se mandava e alguns namorados ficavam. E, às vezes, alguns namorados eram pegos em situações incongenientes. Nossa senhora! E eu estava apaisando. Eu não sou militar. Fomos devagar. Falei devagar. Estou na inflação. Não chegou a ser uma carteirada. Foi uma identificação.